Primeiro, mexeu com o Lula, mexeu com a gente. Segundo, porque o nosso presidente Lula, nosso eterno presidente Lula, é o que o Brasil tem de melhor como liderança política. E que fez um governo extraordinário. É o homem que pôde encher as panelas vazias do povo brasileiro. E nesse momento de intolerância, nesse momento em que o ódio se apresenta, em que uma direita quer tomar o poder à força, nós temos que trazer, não só a nossa solidariedade, mas a nossa manifestação de indignação e de compromisso com o povo brasileiro, que não queremos retrocesso e dizer que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos representa e que estaremos com ele em todos os momentos. E que esse instituto é o instituto de uma grande trincheira, que vai além dos partidos políticos. É o compromisso que esse grande brasileiro tem com o país. É o compromisso que ele tem e que foi no seu governo que estreitamos as relações respeitosas, comerciais, culturais, econômicas com os países africanos. E eu tenho a certeza que ao criar o instituto, ele pensou também na nossa origem. Ele pensou também na origem do povo brasileiro. Portanto, nós estamos aqui para dar um abraço no instituto. Estamos aqui para dar um abraço na democracia. Estamos aqui para dizer não, não aceitamos de forma nenhuma esse ódio, essa discriminação e esse medo que eles têm de Lula voltar a presidir esse nosso país. E nós estamos aqui para garantir que a presidenta Dilma, que ganhou democraticamente as eleições, que possa governar e governar com o povo.